Os tombamentos geralmente acontecem em pontos críticos de estradas sinuosas, especialmente em áreas de serra, onde o risco é maior. Quando o policial rodoviário federal chega no local do acidente, nós facilmente podemos perceber essa soma desses fatores, como por exemplo, a velocidade que o veículo vinha trafegando naquela rodovia federal, o peso do caminhão, geralmente esses tombamentos ocorrem com veículos de carga, e ali uma curva sinuosa que não foi respeitada as placas de sinalização. Neste ano de 2024 até agora, a Polícia Rodoviária Federal do Ceará já registrou 79 tombamentos, especialmente nas BRs 116 e 222. Mais de 70% de todos os tombamentos registrados nas rodovias federais que cortam o Ceará neste ano foram nesta rodovia, a BR-116. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram 90 feridos em todos os registros em 2024, além de 5 mortos. E a maior parte desses acidentes acontece por imprudência. Ao se depararem com um acidente, algumas pessoas veem a oportunidade de saquear as cargas. Uma prática criminosa que pode configurar furto ou até roubo, caso envolva ameaças ou violência. Esses saques de cargas têm impacto econômico direto, prejudicando as transportadoras e os motoristas, que muitas vezes não tem como evitar a ação dos saqueadores. Todos os materiais daquele tombamento, eles têm um dono, que é aquele veículo ali, o proprietário da carga, seja a empresa, seja o próprio condutor. E você ir e subtrair esse tipo de material fruto daquele tombamento, daquele acidente, estará incorrendo no artigo 155 do Código Penal, que é o crime de furto. Para minimizar esses incidentes, a Polícia Rodoviária Federal tem intensificado a fiscalização e desenvolvido ações educativas. Além disso, as transportadoras têm adotado medidas de segurança, como escoltas e monitoramento por GPS, visando proteger tanto os motoristas quanto as cargas. Mas nada substitui a prudência e a perícia do condutor para evitar os tombamentos. Obrigado. Obrigado.